O Departamento de Medicina e Saúde deu início às celebrações pelos 70 anos com uma benção ecumênica no campus da saúde na Gave. O vice-reitor-geral presidiu a benção, que teve a presença de alunos, professores e funcionários. Para nós é importante que o curso de medicina esteja já fazendo essa celebração dos seus 70 anos por toda uma história. Uma história que tem desde o atendimento à população local até também ao atendimento que é feito dentro mesmo da própria universidade. Alunos, funcionários e é bom também que esse atendimento e esse trabalho prestado pela medicina seja conhecido. O diretor do departamento, professor Jorge Biokini, ressaltou a importância da data e pediu a todos que fizessem um minuto de silêncio para refletir sobre a vida. O Departamento de Medicina e Saúde já formou mais de 10 mil alunos e oferece cerca de 50 cursos nas áreas de medicina, nutrição, fisioterapia, educação física e outras áreas relacionadas à saúde. Como parte das celebrações pelo aniversário, o departamento criou o Centro de Referência e Avaliação da Performance e Bem-Estar, que tem como objetivo ser um programa de cooperação, intercâmbio científico e tecnológico para alunos, atletas e esportistas da universidade. A iniciativa é uma parceria do departamento com a startup True Sport, fundada por uma ex-aluna de administração, hoje cursando mestrado em gestão de inovação na universidade. Eu, quando estava na graduação, eu sempre quis fazer a diferença, tanto no esporte quanto para a vida. E eu tinha uma certeza que eu ia retribuir tudo o que eu ganhei da PUC de volta. Então, eu fui bolsista da PUC durante a minha graduação inteira. Tenho orgulho de falar isso, eu ganhei uma bolsa incrível da PUC para eu conseguir estudar. Então, eu sempre soube que eu ia retribuir de alguma forma. A parceria incluirá atividades de pesquisa, desenvolvimento, formação e treinamento e prestação de serviços. A parceria com a True Sport e a Medpuc Rio, ela já vem de longa data, a gente já vem trabalhando e tentando criar essa parceria há um tempo. A gente ficava incubado no Instituto Gênesis na PUC Rio, onde a gente criou a ideia, então germinou a ideia até ela virar uma empresa. Hoje, a startup já tem quatro anos. Então, a gente veio criando esse modelo de negócio em conjunto e foi a ideia de criar o Centro da Performance e do Bem-Estar.